E aí, Diego aqui pra mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou fazer o Jiu Jitsu Class Responde que é onde eu vou responder as perguntas de vocês inscritos no canal então se você tiver uma pergunta, deixe no comentário de um vídeo, qualquer vídeo que eu irei selecionar as melhores perguntas pra poder fazer o Jiu Jitsu Class Responde, beleza? Então pra começar, vamos que vamos! Danilo Silva, esse moleque é seu parente? É uma pergunta referente ao José e não, o José não é meu parente, o José é meu aluno e ele mora na rua de casa, por isso que ele sempre tá nos vídeos O Matheus Peixoto pergunta, mão de vaca não foi liberado? Não Matheus, mão de vaca, de acordo com o livro da CBJJ e IBJJF, só é liberado da faixa azul pra cima ou seja, da faixa branca pra baixo, não é liberada mão de vaca O André Gustavo, Diego, eu sou um faixa branca muito forte e de um tempo pra cá resolvi me policiar mais com relação à intensidade da força que uso nos meus rolas porque acabo me cansando demais então resolvi tentar usar mais a técnica, mesmo que eu perca a posição ou acabe sendo finalizado no entanto, alguns colegas me dizem que tem um momento certo de usar a força gostaria de saber se isso é verdade e se sim, quais são os momentos certos de usar a força no Jiu Jitsu Bom André, você tá fazendo o correto, tá? Não adianta você ser forte e ficar tentando usar a sua força pra se beneficiar nos rolas isso não vai fazer com que você evolua, isso vai deixar você parado na linha do tempo ali então realmente você tem que fazer isso, independente se você vai levar uma massa na hora do rola e deixar o seu adversário passar, mas é assim que é você tem que deixar a técnica fluir no seu corpo, esquece um pouquinho a força e vai ter sim os momentos que você vai precisar de força não adianta falar que você não vai precisar no momento de reposição de guarda, quando o adversário tá passando sua guarda e você tem que empurrar ele ali, manter ele à distância pra que você consiga trazer a perna e repor numa pegada, quando você tá trocando em pé às vezes a pegada mais forte ajuda um pouquinho na hora de trazer o adversário pra fazer a entrada então sim, você vai precisar de força mas não é a força que você talvez estivesse usando quando começou então, mantenha esse treino aí, deixa a força um pouco de lado trabalha mais a parte técnica, independente se no rola você não conseguir ganhar o rola não é pra ganhar, o rola é pra desenvolver então se o seu adversário der uma máxima e você sentir que a posição tá começando a se encaixar, que o rola técnico tá começando a fluir faça isso que você vai bem mais longe, beleza? Próxima pergunta aqui é do Naldo Paixão Gostei muito, está de parabéns Tira uma dúvida, é que sou baixo treino muito pra ser guardeiro algumas pessoas dizem que pra ser guardeiro precisa ter tamanho grande e as pessoas que são baixas, é passado isso é verdade ou mentira? ou tanto faz? por exemplo, eu não tenho muito pra ser passador porque se movimentar muito eu fico muito cansado não dá pra mim, eu sou baixo tira uma dúvida, guardeiro só pode ser pessoas grandes? não Naldo, é guardeiro cara independente de ser grande ou pequeno isso vai depender de como você vai aprender a fazer a guarda tira aí o Bruno Mofacini dá uma olhada nos vídeos do Bruno Mofacini o cara é pequeno, perna curta mas é sinistro fazendo guarda não só contra os caras do tamanho dele mas contra os caras da academia dele que são caras bem maiores já falaram em várias entrevistas que o Bruno Mofacini é sinistro então, dá pra você ver o vídeo dele aí tem diversas outras pessoas que são baixas com a perna curta e conseguem fazer guarda muito bem tá? então não existe isso de ah, guardeiro tem que ser cara com perna grande e tal, não existe isso então, você tem que ser completo se você se acha bom na guarda trabalhe essa sua guarda trabalhe muito gancho a dica que eu dou pra quem é baixo é trabalhar bastante a parte de gancho beleza? a parte ali de de la riva trazendo a lapela por dentro, entendeu? então, essas são as dicas que eu dou pro cara que tem que é baixo e gosta de ser guardeiro beleza? a próxima pergunta aqui é do Gilberto Alves de Oliveira parabéns professor obrigado por seus ensinamentos comecei agora na arte suave se puder pode fazer uma aula com número de técnicas que um faixa branca tem que saber se possível me perdoe se a pergunta estiver errada não tá errado não Gilberto você tá fazendo uma pergunta que muitas pessoas têm essa dúvida e eu vou tirar agora pra você aqui na minha visão, tá? na minha visão de professor o que que um faixa branca tem que saber? pelo menos um faixa branca tem que saber três tipos de posição de cada movimento da luta por exemplo ah, eu sou guardeiro eu tenho que saber fazer uma finalização na guarda fechada tenho que saber engatar um triângulo tenho que saber fazer o armlock tenho que fazer pelo menos umas duas ou três raspagens da guarda fechada tenho que saber se movimentar na meia guarda pelo menos umas duas posições de meia guarda ali raspando, saindo por baixo, correndo pela lateral, indo pelas costas tem também que saber umas duas passagens de guarda de guarda fechada no caso duas passagens de meia guarda então se você aprender duas posições de cada parte do rolo ali de cada movimento no caso sendo passador ou guardeiro você já vai conseguir dar um upgrade muito bom no seu rolo não adianta você aprender a fazer um monte de coisas diferentes por exemplo guarda de la riva e guarda x e na hora você não conseguir desenrolar nenhuma delas então é bom que você aprenda pelo menos guarda fechada meia guarda se você for um guardeiro, lógico e um pouquinho de guarda aberta trabalhar a guarda aranha pelo menos saber usar os seus pés na hora da guarda aranha e como passador a mesma dica que eu dou saber fazer duas passagens de meia duas passagens de guarda fechada saber estourar pelo menos a guarda aranha e fazendo esse tipo de movimento você já vai conseguir ter um desempenho bem melhor lógico nunca esquecer da parte de queda então se você está começando você tem que saber pelo menos se movimentar em pé a ponto de conseguir entrar uma baiana a ponto de conseguir entrar um sotogare entendeu são posições básicas que um faixa branca pode executar de maneira tranquila beleza então vamos para a próxima pergunta a próxima é do Matheus Alcântara eu vou fazer minhas primeiras aulas da semana e queria acompanhar seus vídeos então qual seria a melhor ordem para ver Matheus essa pergunta se encaixa na pergunta anterior do Gilberto os vídeos que eu mostro no canal são realmente para faixas brancas para faixas azuis e se eu fosse você começando hoje eu começaria bem com guarda fechada tá eu aprenderia bem as posições as dicas tem no canal alguns vídeos sobre guarda fechada que tem algumas dicas bem legais para quem está começando então se você está aí iniciando como você disse assiste vídeos de guarda fechada assiste vídeos de meia guarda beleza e se você for um passador também independente se for guardeiro ou não você tem que saber passar assiste vídeos de passagem de guarda fechada e passagem de meia guarda quando você começar a entender essas quatro posições aí vai ficar bem mais fácil de você desenrolar e aprender as posições que são um pouco mais difíceis beleza então começa com guarda fechada passagem de meia guarda passagem de guarda fechada e em breve você vai conseguir estar fazendo coisas melhores a próxima é do Kelvin Ferreira meu amigo Kelvin que sempre está comentando aí nos vídeos obrigado sensei ótimo vídeo jiu jitsu não é só gás força e técnica existem regras e normas que devemos seguir e assim obtemos maior qualidade no esporte sem contar a integridade física dos praticantes que devem ser zelada sensei alguma dica para evitar lesões de um modo geral e também lesões nas orelhas ou se Kelvin é o seguinte cara esse vídeo aí foi com relação ao vídeo de regras que eu postei no canal e as lesões na orelha elas basicamente acontecem no primeiro ano de treino geralmente no comecinho ali quando você ainda está muito afoito principalmente os passadores tá o que acontece quando é engatado aquele triângulo bem forte e você que é passador tenta passar na marra tentando tirar aqui a perna do seu adversário ali ou do seu parceiro de treino acaba machucando a orelha e acaba fazendo com que aconteça essas lesões na orelha então basicamente é você tem que aprender as defesas corretas do triângulo e se por um acaso cair num triângulo se você não souber sair bate pelo menos você vai estar preservando a sua integridade física que é o que a gente mais tem que fazer dentro do jiu-jitsu que é preservar a nossa integridade física e a integridade física do nosso parceiro de treino ou do nosso adversário então sentiu que vai pegar não dá pra sair bate tá e aí você vai realmente parar de acontecer esse tipo de lesão muitas das vezes acontece também quando você está fazendo passagem de guarda toreando que você tem que colocar a cabeça ali encostada na perna do adversário e fica aquele roça com kimono e acaba também acontecendo as lesões de orelha mas de modo geral é questão mesmo de treino aprender as posições quando você começa a aprender começa a fluir as posições aí você para de lesionar a orelha já as outras partes do corpo não tem como a gente prever nada os jiu-jitsu é um esporte de bastante contato físico então não tem como a gente prever o que vai acontecer não tem como a gente evitar certos tipos de lesão mas tem como você como eu posso dizer tem como você diminuir essas lesões por exemplo pegou o braço ali já viu que vai esticar já bate logo no treino pegou ali o joelho se for um graduado pegou o joelho já viu que vai pegar já vai doer bate antes de evitar bate antes de a posição pegar porque assim você vai estar preservando a sua integridade física e também se você tiver executando esse tipo de posição ou um armlock já viu que o armlock soltou ali já vai ajustar não termina de fazer a posição preserva o seu amigo ali se você fizer uma chave de pé vê que já está bem engatado também não precisa você fazer o cara bater você mesmo já larga ali no treino então isso é questão de treino das vezes que eu lesionei foi coisas que eu não pude prever foi posições que eu não tive como evitá-las não foi erro meu de maneira nenhuma foi posições que eu não pude evitar e isso realmente acontece mas um bom fortalecimento físico principalmente a parte de joelho é o que eu recomendo para todo mundo agora depois que eu me lesionei eu aprendi bastante com isso não vai evitar não é uma coisa que você fazendo vai fazer com que pare as lesões de joelho não mas ela diminui porque o seu joelho vai estar a sua perna vai estar preparada para quando acontecer um uso maior dela não desgastar tanto como se não tivesse preparado então faça um bom fortalecimento físico tanto para joelho quanto para o braço para o ombro para que as lesões diminuam beleza? então esse foi o nosso vídeo espero que você tenha gostado do Jiu Jitsu Class Responde se você tem uma dúvida pode deixar no comentário desse vídeo pode deixar no comentário dos outros vídeos que eu selecionarei as melhores perguntas e farei novamente o Jiu Jitsu Class Responde se gostou deixe seu like deixe seu comentário aí abaixo antes de finalizar esse vídeo queria mandar um abraço para o Elton e para a galera da PFC lá junto do professor Ronaldo nós estamos fechando um seminário lá em Mosqueiro na academia do professor Ronaldo na PFC e vai ser um seminário bem bacana então se você que mora aí em Mosqueiro e quiser participar converse aí com o professor Ronaldo com o Elton que a gente vai fechar um negócio bem bacana então foco, disciplina e determinação valeu!